Olá a vocês, cá estamos aqui outra vez Hoje vou fazer uma photoshoot, uma sessão fotográfica em drag, mais uma Isto vai ser uma espécie de vlog Portanto, eu tenho andado com muita ansiedade para esta sessão fotográfica O que não é novidade nenhuma, já de outra vez foi assim E sempre que eu faço uma coisa dessas, eu acho sempre que não devia ter feito Porque não estou preparado e não tenho as coisas todas Porque o meu ascendente em virgem é assim, tipo Eu tenho que ter as coisas perfeitinhas, eu tenho que ter um método E tudo tem que estar de checklist, tudo pronto E quando isso não acontece, eu sinto que sou uma merda, basicamente Eu ia ter ajuda para esta sessão fotográfica a conseguir, por exemplo Roupas e outfits e ajuda no styling, já não tenho Eu ia ter ajuda para a maquilhagem, porque eu vou fazer uma coisa muito específica Que eu acho que sozinho não consigo fazer É uma técnica que eu não sei se consigo fazer Então pedi ajuda a uma amiga maquilhadora Se podia, tipo, vir para a sessão fotográfica Para, tipo, me assistir e fazer-me, ela, essa maquilhagem mais artística Ela disse muito em que já não pode Portanto, eu hoje acordei E para além dessas pessoas que já não posso contar Porque, pronto, as coisas acontecem e elas não têm culpa Tipo, simplesmente não podem Está a chover terrencialmente lá fora E a sessão fotográfica é no exterior O tempo podia estar nublado Porque a sessão fotográfica vai ser inspirada nos Açores Então seria até perfeito Porque seria muito accurate Lá está a samba a chover Mas não pode chover Porque eu preciso de luz, basicamente Não pode chover E as drag queens são como os mosquitos Tipo, nós precisamos de luz A luz onde estiver é onde nós vamos Nós precisamos de luz Drag queens são assim A maquilhagem precisa de luz O mood precisa de luz Portanto, neste momento, o ponto de situação é o seguinte Eu já espera Para ver se cancelamos a sessão fotográfica Ou não É um bocado sarcástico e irónico Que na cidade mais sul-aranga da Europa Que é Lisboa Esteja a chover Logo hoje Porque já na minha última sessão fotográfica Esteve a chover Mas o que vale é que foi em estúdio E eu estava tipo num sítio Pronto, em estúdio Estava protegido Hoje a sessão fotográfica é no exterior Eu dependo imenso da luz que haver e da chuva Se chover eu não posso fotografar Ponto Portanto, é mesmo muito frustrante Mas vamos ver se isto segue para a frente ou não Ponto de situação Como vocês podem ver pela minha cara Nós decidimos arriscar Nós vamos para a localização Que vai ser na Lagoa da Albufeira Nós vamos para lá Está a chover ainda Nós esperamos que o tempo melhor E haja uma abertura e um bocadinho de sol Eu não fiz os lábios porque eu ainda devo comer pelo caminho Porque a viagem ainda é uma hora Portanto, eu não fiz os lábios Vou fazer lá no carro Pray for me E pronto, eu decidi fazer um olho azul E os lábios eu vou fazer um nude lá E depois vou mudar consoante os looks Vamos agora para o carro A Beta vem apanhar-me a mim e ao fotógrafo Com o António Portanto, até já Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olá a vocês Eu acabei agora de chegar a casa Eu acho que correu um bocadinho mal Porque nós íamos fazer quatro looks E só conseguimos fazer três Nós, a nível de luz, tivemos luz durante cerca de uma hora, duas horas Houve um problema que foi Eu esqueci-me de levar a corretor e base Para o local do shooting Então, para eu mudar de lábios Eu não consegui corrigir da maneira que queria E depois, tipo, fiz umas falhas que não conseguia corrigir Então, pronto E se depois consegue se tratar em pós-produção Claro, vocês conseguem ver Com o meu bigode aparece tudo Porque eu tive que desmanchar os lábios Porque não estava a dar certo E depois não tinha maneira de corrigir E pensei que tinha comigo a base E por isso é que eu tinha precisado de De uma pessoa que me ajudasse na maquilhagem Porque o look mais importante que eu ia fazer Tinha uma maquilhagem artística E adivinhem O look mais importante não foi feito Não foi feito porque ia ser o último look Como eu expliquei a vocês E basicamente nós ficámos sem luz rápido E sem location E como eu também já estava Com esta situação aqui Que não estava a conseguir resolver Estava super descontente com a minha maquilhagem Percebem? Então, nós todos em equipa Eu, o fotógrafo e a minha amiga Beta Decidimos, tipo, olha Fazemos assim Ficámos com os três looks Eles dizem que estão ótimos Mas eu não consigo parar de estar inseguro com isso Porque tenho-me a sentir mal Porque eu tinha-me comprometido com quatro looks E aquele era mais importante E era o que eu queria fazer Esta sessão fotográfica só aconteceu basicamente Porque eu ia fazer aquele visual Que eu queria mesmo muito Era uma cena que vocês Acho que iam gostar bastante A ideia está muito gira E acabamos que não fazemos A minha amiga e o fotógrafo Estavam-me sempre a dizer Que eu estava a ser demasiado duro comigo próprio Mas... Eu não sei Sinto-me mesmo super frustrado Porque... Houve coisas que falharam E eu não gosto quando isso acontece E por isso é que eu tive Tipo, muita ansiedade Antes da sessão fotográfica Com o momento que essas coisas acontecessem E elas aconteceram de facto Nós conseguimos fotos fixe Eu sei que sim Tem fotos muito giras E muito boas Mas... Não temos aquilo Que eu tinha-me comprometido a fazer E eu tinha decidido Carar aquilo E era aquilo Pronto Portanto, eu nem aceito De mim próprio Esta pressão de atenção É criada por mim próprio Eu próprio não aceito Que eu não consegui fazer Aquilo tudo Que tinha programado fazer E estou triste com isso Tentei fazer tudo sozinho Mas às vezes não dá Portanto, eu tenho que aceitar isso Eu acabei mesmo de chegar a casa agora Eu vou tirar a maquiagem toda Os olhos ainda estão bem Mas esta zona já está toda destruída Pronto Agora só me apetece comer junk food A desmaquilhar A meter um pijama A meter-me na cama A ver se aris Porque eu fiquei mesmo triste Tipo, vocês podem estar a rir-se de mim A pensar que dramático Mas eu fico mesmo desiludido Comigo próprio Portanto Yeah Eu vou tirar a maquiagem toda Eu vou tirar a maquiagem toda